de responsabilidade social, onde está Jeter Ramalho, está Rubem Alves, sob a influência de um teólogo chamado Richard Scholl, essa juventude, especialmente a Associação Cristã de Acadêmicos, é um membro do Cristiano Scholl, começa a mudar. E na Igreja Metodista isso vai atingir a liderança da música Metodista, especialmente aproveitar a revista do Pedro de Mauro. Isso já estava acontecendo na Igreja Prebeteriana, só que a Igreja Prebeteriana, muito conservadora, começou o processo de expurgo, já no final de 50, na década de 60. Chutou o Richard Scholl e de brulho foi o Rubem Alves, o Eltero Maciel, o Lisano Maciel, o Domício e companhia. Então, eles são colocados praticamente para fora da Igreja, mas eles se incorporam visceralmente ao movimento de estudantes. E na Igreja Metodista é isso, então, não vai afundar diretamente a mocidade da Igreja Metodista. O meu passado pessoal, familiar, me ligava tanto à Igreja como à questão política. Porque o meu pai, ele nunca explicou como ele viveu essa contradição, né? Meu pai foi preso político em função da Intentona Comunista em 1935. Meu pai esteve na Ilha Grande, né? Meu pai era operário da Light, naquela ocasião. Se tornou membro do Partido Comunista. Ele ia preso, meu pai foi preso por uma carta. Ele estava levando uma carta. A polícia prendeu a pílula do Getúlio. Não, não, eu perdi ela de vida. É, eu perdi o posto. E ele foi para lá. Mas depois que meu pai saiu da prisão, meu pai conheceu a minha mãe mesmo, era retodista. E ele virou retodista também. E aí ele ficou sendo retodista e comunista. E nunca, eu fui lá no guarda-roupa, na minha casa, mas tinha, né, tinha um, era na guarda-roupa, um bom bom, que tinha, Marx de um lado, e João Lésio Lílou. E a gente cresceu nesse ambiente. Então, para mim, não é, não. Essa ligação deu a formação teológica que eu não tinha. Mas a formação política já tinha. Vocês gostando, não é muito partidão. Então, a gente foi grato nesse ambiente. E essa lucidade, no final dos anos 60, ela vai ser reprimida violentamente na igreja. Tanto a faculdade de turismo e a diretoria de ter fechado, como o movimento da mocidade de turismo é todo desmantelado. Especialmente quando grande parte da liderança caiu em 69 e foi presa. E foram levados a propósito, foram torturados violentamente, exatamente. Como a ocultão de outras igrejas também. A década de 70, conforme foi mencionada aqui, foi o desmantelamento dos movimentos de virtude e também do juvenilismo. Mas, dentro da década de 70, foram desmantelados gerados, especialmente em negrismos. A igreja preteriana, a repressão continuou cada vez mais forte. A igreja batista, a repressão mais forte. E a igreja tetrodista, por causa desse fato, que o João Mésio teve um pouco de visão social, houve a pescura para a gente começar a discutir, reediscutir novamente. Por exemplo, quando a Faculdade de Tecnologia do Rio Grande do Tentos foi fechada em 68, eu levei 15 anos para não estar na Faculdade de Tecnologia. O que eu dizia, a minha Faculdade de Tecnologia não foi reaberta, foi aberta na nova Faculdade de Tecnologia, por causa do desmantelamento geral. Grande parte da liderança, como eu falei, e era liderança de alta capacidade, alta formação, inclusive alguns chegaram com consequência, todos os mulheres vão falecer, gente muito boa, e que foi difícil reconstruir, mas dentro do contexto de todo, foram reconstruindo, nos anos 70, os movimentos. Aí o que aconteceu? Isso da Igreja de Tecnologia. Veio para ser mesmo aqui no Rio de Janeiro, o mesmo homem dos santos, que tinha sido um dos nossos mentores, lá nos anos 60, porque ele, por exemplo, quando houve um militar, aqui em 64, vocês sabem onde ele estava? Ele estava em Cuba. No povo de 64, primeiro de abril, primeiro de abril é onde ele está? Ele está em Cuba. Como é que ele voltou de Cuba para o Brasil, naquela hora? Ele teve que fazer um jogo pelo mundo. Ele é um... Ele veio para ser bispo aqui no Rio de Janeiro, e ele possibilitou, então, alguns movimentos, apesar de agora, como bispo, ele ter se tornado muito cobre. ou não muito mais conservador. Mas ele possibilitou algumas coisas. Ele fica doente, sofre um infarto, tem que se aposentar. O nosso candidato era quem? O reverendo acircular. E era a liderança mais expressiva da população. Aí acontece um fato familiar na venda do reverendo acircular, que possibilitava, na época, ele ser bispo da Igreja de Mercuristas. O bispo teve que se aposentar, porque eu vi a vida, a gente disse que o nosso candidato é o acircular. Qual é o problema? Aonde fosse? No casamento do reverendo acircular. Isso inviabilizou. Eu, nessa época, era pastor da Igreja de Niterói, e quando eu vim para Niterói, eu assumi maiores responsabilidades do Centro Evangélico de Documentação e Informação. O Centro Evangélico foi resultado daquelas confusões lá nos anos 60, com a perseguição, esse pessoal que começou a ser Gerda Ramalho, Rubem Alves, Domíngio Pereira de Marcos, Carlos Cunha, esse pessoal que formou o Centro Evangélico de Informação, que depois se desenvolveu no Centro Evangélico. Eu fui atraído para este grupo. Por quê? Porque os líderes da sociedade metodista que aderiram às organizações de luta armada, eles tinham um passado que eu não tinha. Eu tinha um passado do Partido Comunista. Então, nós não...